Convido o deputado Leonardo Monteiro, deputado Carlos Manato, um minuto. Senhor presidente, eu gostaria de registrar que esta sexta-feira passada eu estive no município de Aracruz como presidente estadual de Solidariedade em grande evento de filiação partidária junto com o prefeito Jones, o vice Zanol Lúcio Zanol e outras lideranças, vereadores, secretários. Foi um evento partidário muito tranquilo e que muito nos deu prazer. Registrar também presente que no sábado de manhã eu estive no município de Marechal, Floriano com o vice-prefeito Júnior Lovati, também com um grande amigo da saúde, o Riquelme e que nós fomos entregar um documento que agora, no início de março, vai chegar naquela cidade uma patrol encaminhada por esse deputado para melhorar as estradas vicinais e melhorar a agricultura familiar no município. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.